Salve, leancistas! Beleza? Se você quiser aparecer aqui no canal, é só usar esse link que tá na tela ou clicar nele lá embaixo na descrição, onde tá escrito Envie Seu Vídeo e Enviar Seu Vídeo pra gente. Um beijo na nádega e um bom vídeo! Ah, mas o King King Rocket tá devolando de novo! Gostaram? Maneiro pra caralho, eu gostei! Os caras estão parados no forte da frente. Puxa, Kenia! Puxa, peta do dia! Puxa, puxa, não tô ligado? Eee... É... Não precisa chamar o coxinho assim também não, véi Aí, aí, rapaz Surar que ele ficou da mal pra cá, véi Meu Deus, agora o servidor foi... Matei o Thaian Mano, foi espirrado o servidor, véi Mano, eu tô... eu tô com suspeita que é o recurso, mano Matei todo mundo, matei os quatro É mentira Rapaziada Ô, 22, deu tempo pra trazer e te perguntar se eu vi que era que a água que tava trazando Ah, era isso? Tchau 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 Ele morreu Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. E aí